Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão estão chegando com um homem. Os senhores se diligenciando na região do Monte Castelo, se depararam com um homem. Qual é a situação lá, comandante Gilson? A gente ronda ali pelo Monte Castelo, que a princípio teve uma ocorrência na região sul, lá onde um policial foi alvejado e ele foi a obra por lá. A gente de diligência, a gente localizou três indivíduos, não sabe se tem a ver com essa ocorrência, a gente não sabe. Mas eles estavam, esses indivíduos estavam com essa fabricação caseira, aparentemente calça calibre 12, e a gente trouxe os três indivíduos, o Monte Castelo e a arma para ser entregue aqui na central. E ser aperiguado nessa situação? Todo dia. O senhor já foi preso, senhor, várias vezes. O senhor estava na cena do crime do policial? Estava, 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 todos os dois. Nada a ver nessa situação. Nada a ver, né? E esta arma de fogo estava com o senhor? Estava não. Estava não? Estava com quem? Estava não. Estava com o senhor, a arma estava com o senhor? Estava com o senhor? Esta arma era para fazer assaltos, o que era? Para se defender. Está aí, os três aqui estão sendo conduzidos pela força tática do primeiro batalhão, vão ter que se explicar com o delegado de plantão na central de flagrantes. Essa é a situação, né? Está sendo fechado o cerco. Comandante, as informações são de que o Chuck é conhecido da polícia aí, né? Ele é conhecido, sempre a gente faz abordagem em cima dele, e ele já foi preso várias vezes. É conhecido da área do Monte Castelo. Está aí, portanto, a arma apreendida, portanto, vão ter que se explicar ao delegado de plantão na central. Ele fala, aquela de sempre, que está armado porque está se querendo se proteger por conta de algum rival e de ir contra eles. É o argumento deles. É o argumento deles. Está aí, portanto, força tática do primeiro batalhão. Está aí o comandante Gilson e toda a sua equipe, Agnello e também o nosso sargento Nilson. Esta é a equipe, tirando de circulação, três indivíduos armados na região do Monte Castelo. Uma região bastante crítica. Já vários empresários pedem um policiamento ostensivo na região e esse é o resultado.